Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre trazendo novidades pelos melhores preços e para você que estava em busca de uma caixa de filtro de ar para a moto de Talijoy temos essa caixa com mangueira e filtro do suspiro de óleo produto usado, muito procurado na internet e disponível para venda por apenas R$169 aqui no Guarani Auto Peça